O dia já amanhece diferente, como se o tempo estivesse em câmera lenta. O São Paulino pressente, é uma calmaria que precede a tormenta. Uma onda que vem de repente, cobrindo os céus com suas três estrelas e suas três cores. A profecia anuncia, é dia de libertadores. O torcedor parece adquirir um superpoder, quando a camisa tricolor toca sua pele. A adrenalina sobe, o coração acelera, como se tudo antes disso não passasse de uma esfera. As ruas se agitam em procissão, é uma peregrinação a nossa meca do futebol, o templo sagrado do Morumbi. Aqui é o inferno, porra! É ali que escrevemos as páginas mais belas da nossa história. Que vivemos nossos maiores apogeus, enfeitamos nossos museus e atingimos os píncaros da glória. É ali que derramamos nosso sangue e extravasamos nossos gritos. Nós tiramos de morro! Nós tiramos de mar! Onde jogadores viram gladiadores e meros mortais se transformam em mitos. É ali que nascem os heróis tricolores. E dizem os rumores que até o Deus da bola se ajoelha ao ver a camisa branca, preta e vermelha numa noite de libertadores. E dizem os rumores que até o dia da bola se ajoelha ao ver a camisa branca.